...gédia no trânsito. Quatro pessoas morreram num acidente com uma van na rodovia Washington-Louise, em Duque de Caxias. Pelo menos 15 outras pessoas ficaram feridas. Era uma van que trazia trabalhadores, pessoal que voltava do trabalho lá pra região da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, e aí acontece um negócio desse. O repórter Fabiano Martinez tem as informações. Vamos à reportagem. Eu vi muita gente morta, muita gente caída. Um cenário horroroso, pavoroso. Com o impacto, a van que fazia ali a central, Duque de Caxias, teve o lado esquerdo totalmente destruído. Três passageiros foram jogados para fora do veículo e morreram na hora. A colisão aconteceu no fim da noite, na pista central, na altura do bairro Figueira, no sentido Juiz de Fora. O motorista não conseguiu desviar de um caminhão que fazia manutenção na via. Um caminhão o imprensou e ele, assim, não conseguindo sair, colidiu na traseira do caminhão. Lá consegue, eu estava fazendo o trabalho na via. Segundo testemunhas, a van estava super lotada e trafegava em alta velocidade. Eles correm muito. Costumam correr, é o normal deles. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Elas foram levadas para o hospital de Saracoruna. Uma das vítimas morreu logo depois de dar entrada na unidade. Essa mulher diz que só se salvou porque estava sentada do outro lado da van. Quando eu consegui abrir o olho, ele viu o que estava acontecendo. A traseira não tinha mais van, não tinha mais capu, não tinha mais nada. O motorista também foi levado para o hospital. Depois de ser medicado, ele foi encaminhado para a delegacia de Campos Elíseos, onde prestou o depoimento. Quer dizer, eu venci de novo, né? Estou tendo uma outra oportunidade de vida. Eu venci de novo.